A tragédia de Petrópolis no Rio de Janeiro pode ganhar proporções ainda maiores. Até o presente momento, mais de 100 pessoas morreram e mais de 200 seguem desaparecidas embaixo das terras das encostas que deslizaram devido às fortes chuvas da tarde de terça-feira. Os trabalhos seguem. O número de desaparecidos crescem, assim como de mortos. A cada instante, a esperança diminui e o risco da catástrofe continuar só aumenta. As chuvas devem continuar em Petrópolis. Hoje, já de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a cidade e disse o que viu. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente, ao estrago causado pela erosão. Então, é uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O governo federal já liberou 2 milhões de reais para a restauração de Petrópolis, naquela que já é a pior tragédia natural da cidade. Segundo o portal de notícias G1, agora às 10 horas e 17 minutos, 136 pessoas morreram. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas. O número de desaparecidos ainda é incerto, devido aos registros contraditórios que estariam acontecendo entre o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, além dos números da Prefeitura da cidade de Petrópolis. A previsão é de mais chuva para as próximas horas na cidade. Neste sábado deverá ser mais um dia de chuvas intensas que podem agravar ainda mais a situação da cidade e, consequentemente, atrapalhar o trabalho das equipes de resgate da primeira enxurrada de terça-feira.